Ei, Sete Minutos, Nerd Hits, Zé Udrit Essa história data de antigo mundo, dividido entre humanos e não humanos As quatro raças estavam em guerra, isso aconteceu há 3 mil anos A culpa foi de um demônio traidor, bagunça o povo alegrando que era amor Foi com a duca, o das deus as lucilou, mas o tempo passou, olha quem voltou Forças demoníacas, cenizas e devastadoras e fossemão daqui, trazendo o terror A trofa especial escolhida, atida pelo tão temido rei demônio Humanos são insetos, então temão nossa força Que vejam o céu do dia manchando com a nossa sombra Nós temos o poder pra dominar essa terra toda Perdemos a guerra por sua culpa meliota Meu irmão, eu já quis ser como você Você era o meu herói quando o menino Mas agora realmente eu posso ver Melisandas, você é o traidor maldito Eu sou o céu do esmordamento da piedade Me dê as costas, viverá o meu poder E mesmo que não fosse o que se esperasse Eu não vou ter piedade de você Não sabeu minha força, pelo menos ainda E hoje Meliodas, vai pagar com a vida Vou lutar pra nossa vingança, sem verdade Quem quiser que cês exaltes, o mandamento da piedade Não sabeu minha força, pelo menos ainda E hoje Meliodas, vai pagar com a vida Vou lutar pra nossa vingança, sem verdade Quem quiser que cês exaltes, o mandamento da piedade Nos seus mais terríveis sonhos Vejo as sombras desses monstros O reino inteiro acendiu Quando parte do céu, partiu A escuridão também surgiu E seu retorno do plano dos demônios Conselho de três mil anos foi ao chão Despertados numa nova geração Muito em breve os humanos saberão Isso não é uma guerra, é uma aniquilação Pode crer, cada reino tem medo do que nós somos Eu prometo dominar o mundo todo Pra poder deixar o meu pai orgulhoso Eu serei o novo rei demônio A primeira parte da nossa vingança É tirar a vida desse traidor Depois pro reino inteiro traremos uma dança A foca pra entrar em sofrimento e derrubar Vamos ver, Meliodas, não deixe isso muito fácil Deixe sacar as espadas e eu arrancarei seu braço Como um inseto nós iremos esmagá-lo Seus amigos viram você sendo torturado Deixar a luta perfura Todos os nossos corações Essa piazinha iria voltar Contemplar as devastações Acorda os amigos que desamar De hoje em dia em quando eu vou pagar Dessa vez eu que vou te enfrentar Meliodas, eu vou te matar Nossa piazinha força, pelo menos ainda E hoje Meliodas vai pagar com a vida Vou lutar pra nossa vingança sem verdade Se quiser que vocês exaltem o mandamento da verdade Nossa piazinha força, pelo menos ainda E hoje Meliodas vai pagar com a vida Vou lutar pra nossa vingança sem verdade Se quiser que vocês exaltem o mandamento da verdade Nos seus mais terríveis sonhos Vejo as flores desses monstros O reino inteiro assentiu Quando o partido se repartiu Escondido ainda ressurgiu Mas eu retorno o dublado dos demônios Creação total Creação total Regiones vai cair Vai cair Pelo bem ou pelo mal Vem, meliodas Corre Rebelião dos meus olhos Saiam lágrimas também Sinto dor Eu sou estarosa Estarosa Eu sou O mandamento do amor